Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Seja bem-vindo a mais essa videoaula que vai chegar para você pela Vale TV. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar sobre sujeito e praticado. Nossa, professora, sujeito e praticado, ai, isso é chato. Claro que não, é uma delícia estudar sobre sujeito e praticado. E vocês vão ver que não tem nem um bicho de sede de cabeça, isso fica super tranquilo. Vamos ver, então, para a gente começar tem uma tirinha aqui. Joãozinho, na frase, proibido estacionar, onde está o sujeito? Sujeito a guincho, professora. E olha a cara dela, ele fez uma piadinha, né? Sujeito a guincho, proibido estacionar, se você estaciona em um lugar proibido, você está sujeito a guincho. Ela estava perguntando sobre o sujeito da frase, qual era o sujeito, e ele faz uma piada do contexto, certo? Aqui, então, eu tenho mais uma tirinha, que é da Mafalda. E aí, não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e praticado. É fácil, Miguelito, se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual que é o sujeito? O prefeito? Aqui, né, diferente do primeiro, que ele quer fazer uma piada, aqui ele realmente não entende. E aí ela fala, ó, é fácil, se eu digo, esse lixo enfeia a rua, qual que é o sujeito? Quem que é? Ele entende sujeito como uma pessoa, e sujeito não é sempre pessoa, né? Quem que, qual o sujeito? Que é um responsável por um lixo na rua? E aí ele fala, então, que é o prefeito. Mas, na verdade, ela estava perguntando qual era o sujeito da frase, tá? Bom, então vamos olhar essa imagem, e eu tenho lá, ó, pessoas cantam. Isso aqui é uma oração. Lembra-se do conceito de oração? Vocês lembram o que que é? Oração é uma frase que transmite uma mensagem e que contém um verbo. Então, eu tenho aqui, mesmo com duas palavras, pessoas e cantam, eu tenho com essas duas palavras aí, uma oração. São as duas palavras mais importantes da língua. O pessoas, que é um substantivo, certo? O substantivo, o próprio nome já fala, é a substância da língua. E o verbo, que é a segunda classe de palavras mais importante. Então, só usando o substantivo e verbo, eu consigo montar uma oração completa, que tenha sujeito e predicado. E aí, observem outra coisa. Pessoas cantam, certo? O verbo está na terceira pessoa do plural, né? Eles cantam, combinando aí com pessoas. Eu poderia fazer uma frase muito maior, né? Estas quatro pessoas da imagem estão cantando. Eu continuaria tendo uma oração. Observe que eu ainda teria aí o pessoas e o verbo cantar, tá? Agora, nessa segunda imagem. Eu tenho aí, João canta. Novamente, eu tenho João, que é um substantivo, e o verbo cantar. Aqui, por que ele está na terceira pessoa do singular, cantar? Porque está combinando com João, que é a terceira pessoa do singular também. Então, novamente, eu tenho uma oração, duas palavras só, eu consegui montar uma oração, que faz sentido, que transmite uma mensagem para as pessoas, é que contém o verbo cantar, certo? Bom, então vamos lá. O que será esse negócio de sujeito e predicado? A gente viu que a primeira coisa tem que ter oração, tem que ter verbo. Então, o verbo é importante. E aí, o sujeito, o que ele é? O ser sobre o qual se declara algo, certo? Então, é do que eu estou falando, é o assunto da frase. Então, de quem que eu estou falando? Do que eu estou falando? Qual que é o assunto? Esse é o meu sujeito. E o que é o predicado? É o que eu estou falando do sujeito. Ou seja, é o restante da frase. Eu procuro lá, o sujeito, certo? É, achei o sujeito, tudo que sobra na minha frase é o predicado. Então, vamos localizar o sujeito nessas orações? Ó, tem um truque que deixa isso fácil, fácil. Moleza. Vamos lá. Aquela gritaria deixava-me tonta. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, olha lá, eu grifei o verbo. Eu tenho que achar o verbo. E aí, eu pergunto antes do verbo, o que, se for coisa, ou quem, se for pessoa. O que? Aquela gritaria deixava-me tonta. O que deixava-me tonta? Aquela gritaria. A minha resposta é o sujeito. Cadê o predicado, professora? É o resto. Deixava-me tonta. Vamos de novo? Então tá, segundo exemplo. Surgiu ao longe uma estrela. E aí, eu tenho o verbo que já tá grifado, surgiu. Então, a primeira coisa, eu tenho que achar o verbo. Achei o verbo, eu pergunto. Regra básica. O que ou quem? O que surgiu ao longe? O que? Olha lá na frase. O que surgiu ao longe? Uma estrela. Exatamente, é isso o sujeito. Alguém pode perguntar, mas professora. O sujeito não tem que estar no começo da frase? Não. O sujeito nem sempre está no começo da frase. No começo é a ordem natural, quando ele aparece antes do verbo. Mas, às vezes, como aqui, ele pode aparecer no final ou no meio da oração. Então, qual seria a ordem natural? Uma estrela surgiu ao longe. Mas, eu inverti a minha frase e coloquei surgiu ao longe uma estrela. Vamos lá para o próximo exemplo? Acho que vocês já estão ficando craques. Então, vamos lá. Moças e rapazes procuravam divertimento. Eu, vamos lá, eu achei o verbo. É procuravam. E eu pergunto. Quem procurava um divertimento? Quem? Olha aí na frase. Quem procuravam? Moças e rapazes. Esse é o meu sujeito. O restante que não está ali dentro do retângulo vermelho é o meu predicado. Procuravam divertimento. Então, é o predicado. Vocês viram que o verbo sempre vai estar dentro do predicado? Isso é regra. Meu verbo sempre está lá no predicado. Próximo. Por todas as firmas, ele passou a procura de emprego. Eu achei o verbo. Passou. Quem passou a procura de emprego? Quem? Ele. Então, ele é o meu sujeito. E olha que ele está no meio da frase. Tudo. O restante, fora o ele, por todas as firmas e passou a procura de emprego, é o meu predicado. Na ordem direta, ficaria assim. Ele passou a procura de emprego por todas as firmas. E o último exemplo, aquele para a gente encerrar e vocês virem como vocês já estão craques para achar sujeito predicado. Vamos lá. Eu pergunto. Achei o verbo. Ah, o verbo é foram. Certo. Foi lá e perguntou. Quem foram à escola? Quem que foi? Olha na frase. Pai, mãe e filho. Exatamente é esse o meu sujeito. Pai, mãe e filho foram à escola. Seria a ordem direta com o sujeito e depois o predicado. Vocês viram como é fácil? Não tem nada de difícil nessa história. É mito essa história de que análise sintática é difícil, sujeito e predicado é difícil. Não é nada. Desde que você entenda, vocês vão ver que fica bem tranquilo. Bom, sintagma e núcleo. Já que você sabe o que é um sujeito predicado, o que nós vamos observar? Olha esse exemplo. A chuva forte caiu de repente. Lembra lá de pessoa canta, pessoas cantam? O que era que geralmente ocupava? Quem é que canta? Pessoas. Pessoas cantam. Então, qual a classe de palavras que ocupava a função do sujeito? Substantivo. O substantivo é o rei da turma. Nasceu para ser núcleo. Ele é o núcleo do sujeito. Ele é a palavra mais importante. Quando eu não tenho um substantivo, eu vou ter ali um pronome que está substituindo esse substantivo. Então, a chuva forte, eu tenho o meu substantivo, que é a palavra mais importante, qual é? Chuva. E quais palavras que giram em torno desse substantivo? Que é o nome. Então, quais palavras que vão ao redor dele? O A, que é o artigo, e o forte, que é o adjetivo. Então, o sintagma nominal é um conjuntinho, um bloco de palavras que tem como palavra principal o nome. Sintagma nominal. E esse nome é o substantivo. E aí, o sintagma verbal, o próprio nome já diz. Qual a palavra mais importante do sintagma verbal? O verbo. É o verbo e as palavras que estão girando em torno do verbo, que acompanham o verbo, então. Então, caiu de repente, eu tenho o sintagma verbal. Olha aqui um exemplo. Antigas casas de madeira foram pintadas. Eu acho o meu verbo foram pintadas, e eu pergunto. Quem ou o que foram pintadas? Antigas casas de madeira. Então, tudo isso é o sujeito. E aí, eu vou procurar o meu núcleo. Qual que é o assunto? O que foram pintadas? Gente, as casas, não é a madeira. São as casas. Lembra quem nasceu para ser núcleo do sujeito? Substantivo. Saio procurando o substantivo, vejo de quem que está falando. Casas. E ele é o núcleo do sujeito. Se eu penso no núcleo da célula, não é a parte mais importante da célula que comanda o restante? Núcleo do sintagma nominal, núcleo do sujeito, vai ser sempre o substantivo. Por isso que é nominal, porque o substantivo é um nome. Observem aqui, o arco-íris surgiu ao longe, com suas cores vibrantes, imediatamente após a tempestade de verão. Eu acho, surgiu, o que surgiu? Eu tenho o arco-íris e eu tenho um grande predicado. Então, o meu sujeito, o meu predicado, eles podem ser grandes. Não tem importância. Mas qual que é o núcleo desse sintagma verbal aqui, desse predicado? É justamente o surgiu, que é o verbo. Então, geralmente, na maior parte dos predicados, o verbo é o núcleo do predicado. E o substantivo é o núcleo do sujeito. Lá no caso, arco-íris é o núcleo do sujeito. E aí, concordância verbal. Professora, mas para que eu tenho que aprender esse negócio de sujeito e predicado? No nosso dia a dia, nós não usamos exatamente o sujeito e predicado. Mas ele é um pré-requisito para eu aprender outras matérias que são muito importantes. Como, por exemplo, concordância verbal. Se eu não tenho, não sei, é como matemática, que você tem que aprender, às vezes, regras de sinal para fazer contas. É a mesma coisa. Então, você precisa aprender esse sujeito e predicado para que você aprenda outras matérias fundamentais como concordância verbal. Mas eu uso esse negócio aí de concordância verbal? Com certeza. Todas as vezes que você fala o que você escreve, você precisa, pelo menos precisa, usar as regras de concordância. A regra de concordância verbal, às vezes, na língua oral, mais informal, ela não é tão respeitada. Mas na hora de escrever, principalmente uma redação, um texto, uma prova, você precisa empregar todas, tá? Então, é como se fosse uma balança aí. Eu tenho de um lado o sujeito e tenho do outro lado o predicado. Lembra que o núcleo do predicado é o verbo? Então, eu tenho que equilibrar aí os núcleos do sujeito e do predicado, né? Então, eu tenho que olhar para o verbo em relação ao sujeito. Por isso que eu preciso saber sujeito e o predicado, entendeu? Bom, a concordância verbal, então. Olha lá. O cachorro late. Eu tenho o meu verbo late, o verbo latir. Eu pergunto, quem ou o que late? O cachorro. O cachorro é o meu sujeito. Cachorro, o núcleo do meu sujeito é cachorro, o substantivo. Não está na terceira pessoa do singular? Então, por isso que eu não posso falar o cachorro late. Também na terceira pessoa do singular. Se fosse os cachorros latem, por que tem que ser latem? Por que não tem que ser os cachorros latem? Porque eu ouço muito. Na aula, às vezes, a professora, as alunas fez a tarefa. Até parece que faz tchim no ouvido. Ah, nós foi ao shopping. A gente vamos brincar, são exemplos de frases que não estão respeitando essas regras de concordância. Então, os cachorros latem, o verbo está no plural, para combinar com cachorros que está no plural. Então, o sujeito, o verbo, devem combinar. O núcleo do sujeito com o verbo, eles devem combinar entre singular e plural, que é número, e primeira, segunda e terceira pessoa. Olha, eu acordei. O sujeito, então, é eu, quem acordou? Eu, primeira pessoa do singular. Por isso que eu não posso falar, eu acordou, acordou a terceira pessoa. Eu acordaremos? Não dá, tem que ser eu, acordei. Eles acordaram. Eles, terceira pessoa do singular, acordaram terceira pessoa do singular. Perdão. Eles, terceira pessoa do plural, e acordaram terceira pessoa do plural. Observe a concordância verbal, então, olha lá. A bola de futebol dos meninos da creche caiu do outro lado da rua, né? Do outro lado. O que que caiu? A bola de futebol dos meninos da creche. Qual que é meu núcleo? Será que é caiu ou caíram? A palavra mais importante é bola, é singular. Por isso que a bola caiu. Eu não posso concordar com meninos aqui, e sim com bola, que é ele, o meu núcleo do sujeito. Olha só a informação que eu falei para vocês, núcleo do sujeito, como é importante. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí, chegou o carro, certo? A minha frase está invertida, é o carro chegou. Não importa se o meu sujeito vem depois. O carro é singular, o meu verbo também vai para o singular. Ou chegaram os carros, carros é o meu núcleo do sujeito, está no plural, e o meu verbo também vai acompanhar. Não posso falar chegou os carros, é chegaram os carros. Mais um exemplo, mesmo que o sujeito venha lá longe, no finalzinho da frase, encontraram-se animadamente, no final da tarde de ontem, os três amigos. Então, os três amigos encontraram-se. É plural aqui, encontraram, é plural. Viram como é fácil? Então, concluindo a aula de hoje, olha, sempre, eu tenho que, para achar o sujeito predicado, eu tenho que, primeiro, achar o verbo e perguntar quem ou o que antes dele. A minha resposta é o sujeito, certo? Que é o assunto da frase. O predicado é o que sobrou. Então, eu peguei o sujeito. Tudo que sobrou na minha frase é predicado. A concordância verbal, ela é muito importante. Então, a gente tem que pegar o verbo e combinar com o núcleo do sujeito. Então, em número e pessoa, número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira. E aí, nós devemos exercitar a concordância verbal em nosso dia a dia, principalmente nas situações mais formais. Porque ela é necessária quando nós queremos seguir as regras da língua. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E visto que a análise sintática pode ser fácil e divertido, sim. Até uma próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau.